Saí do fundo do poço, nego Todo mundo sabe eu sou o melhor de Belco, moço, nego Muita frase que eu não acredito É que meu tempo fala e conversa com o mundo Nego sabe o que que eu sou Diretamente da baixada, eu tô no rico Minha chaga tá querendo aquilo Eu tô comprando tudo isso, nego, eu nem preciso Nego sabe tudo, para Dudu shot, desenho e dropa numa bala Tão linda porque tá baixada Joga o leite nela, deve ser porque ela é gata Só eu chamo ela de falsa Se falar garcinha, nego, eu te encho de bala Tão nego sabe, você para Tua brigada não é comigo, é cata namorada Na esquina da Itália, eu sou rei Lá na rua do final, eu sou rei Christian Lucas, Caio Canto, eu já sei Marquinhos, seu bobo, sabe que eu conto ar de cem Na esquina da Itália, eu sou rei Lá na rua do final, eu sou rei Christian Lucas, Caio Canto, eu já sei Marquinhos, seu bobo, sabe que eu conto ar de cem Saio do fundo do poço, nego Todos sabem, eu sou melhor de belfo, roxo, nego Muita fé para quem desacreditou É que meu tempo faz nem grana, assim que é fome, eu te dou Nego sabe o que que é o estilo Diretamente, tá baixado, eu tô ficando rico Minha chave tá querendo aquilo Eu tô comprando tudo isso, nego, nem preciso Yeah Pega fazer dinheiro e piando essa montanha Dormi pelado com a minha dona Nós só riu com tudo isso e mais um pouco, toma Pistola de rio com montanha X300, eu sou rei X300, eu sou rei Conta Uou E pra minha dona Tudo isso, tô comprando que eu saio Sai do fundo do poço, nego Todos sabem, eu sou melhor de belfo, roxo, nego Muita fé para quem desacreditou É que meu tempo vale grana, assim que é fome, eu te dou Yeah Nego sabe o que que é o estilo Diretamente, tá baixado, eu tô ficando rico Yeah Minha chave tá querendo aquilo Eu tô comprando tudo isso, nego, nem preciso Yeah